Então, senhores, ainda nessa demanda aí em apoiar a Prata da Casa, o candidato local, eu estou fazendo agenda pelos municípios da região, Brusque, Guabiruba, Votoverá, Nova Trento, Gaspar, até mesmo Ilhota, visando aí apoiar que as pessoas aumentem a consciência em apoiar mais aquele candidato local. É dessa forma que vamos fortalecer a nossa região. Então procure apoiar o seu candidato, procure apoiar aquela pessoa que mora na sua cidade, perto de você, fortalecendo assim a sua região e a nossa economia. Ganha você, ganha a cidade, ganhamos nós e ganha a representatividade política que é fundamental e essencial para a nossa região. É dessa forma que nos tornamos fortes, é dessa forma que iremos melhorar ainda mais a nossa política e a nossa gestão como todos. Contamos com você, então apoie seu candidato, apoie a Prata da Casa.